Olá pessoal, tudo bem? Hoje é aula de história, vamos fazer das páginas 134 até a 137. O primeiro tema é o café e as ferrovias. Eu já havia citado na aula anterior que nós iríamos ver sobre o café, porque a partir do século XIX foi o produto mais lucrativo da época. Muitos barões do café viraram, muitos barões ficaram muito ricos com a plantação do café. E aí, como estavam produzindo muito, cada vez foram produzindo mais café, eles tinham que transportar esse café. E era mais fácil se eles colocassem ferrovias, linhas de ferro para o trem, que aí levar nos trens seria mais rápido e mais fácil o transporte. Só que aí tem alguns detalhes no texto falando sobre não foi tão fácil colocar essas ferrovias. No começo não eram do governo, então tinham pessoas que não deixavam a ferrovia passar de um estado para outro. Tinha toda essa confusão, mas aí depois o governo tomou posse do... comprou, né? As ferrovias. Aí tem a chegada dos imigrantes. Com a produção do café sempre, cada vez aumentando mais, isso atraiu bastante pessoas de fora para virem achando, como sempre, né? Uau! Vamos, né? Agora a gente vai se encontrar, vai achar um serviço, vamos ficar ricos em outro lugar. Só que não foi bem assim, né? Eles não encontraram tudo Mil Maravilhas quando vieram, mas mesmo assim vieram muitos imigrantes para o Brasil nessa época. Aí, para ver como tinha bastante imigrantes, aí nessa página tem falando, mostrando propagandas que faziam lá fora. Agora, o governo brasileiro fazia panfletos, panfletos ou murais de propaganda para outros países verem, lerem e se atraírem para virem, ficarem Nossa, que demais esse novo país e virem bastante imigrantes por causa disso, tá bom? Por causa dessas propagandas que foram feitas lá fora. Agora a gente vai ver um vídeo falando os acontecimentos que levaram à abolição da escravatura, tá bom? Durante três séculos, o trabalho escravo foi a principal mão de obra do Brasil e quase 5 milhões de pessoas foram trazidas à força da África. As lutas contra a escravidão existem desde o início de sua exploração. O caso mais importante foi em Alagoas, na Serra da Barriga, no século XVII, onde existiu o quilombo de Palmares, liderado por Zumbi. Uma das mais notórias rebeliões foi a Revolta dos Malês, em 1835, que pedia a libertação dos cativos e a liberdade religiosa. Sob pressão, inclusive, de outros países, como a Inglaterra, Dom Pedro II oficializou a proibição do tráfico interatlântico de escravos com a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. A Guerra do Paraguai também foi fundamental para o abolicionismo no Brasil, já que as tropas incluíam escravos que lutaram com a promessa de receberem em troca a alforria. Depois do conflito, vários intelectuais, escravos libertos e veteranos de guerra criaram as sociedades abolicionistas. Uma figura importante no movimento foi José do Patrocínio, filho de uma escrava alforreada e de um padre. Foi redator do jornal Gazeta de Notícias, onde iniciou uma campanha pró-abolição. Ele fundou a Confederação Abolicionista, que reunia todos os clubes abolicionistas do país. O governo brasileiro, para acalmar os ânimos, instituiu duas leis, a do ventre livre, em 1871, e a lei dos sexagenários, em 1885, que na prática apenas adiaram a abolição sem grandes vantagens para os negros. Foi quando, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e estabeleceu o fim da escravidão. Contudo, o governo imperial não garantiu direitos aos ex-cativos. Sem perspectivas e vivendo na miséria, muitos negros seguiram para os grandes centros urbanos, onde ergueram os chamados bairros africanos, uma das origens das favelas modernas. Ok, pessoal. Então, nesse vídeo a gente viu o passo a passo até chegar na Lei Áurea, que foi a lei que acabou com a escravidão do Brasil, né? Aí tiveram esses pontos aí, teve primeiro a Lei Eusébio de Queiroz, não podiam mais traficar os escravos. Teve a do ventre livre, que as crianças que nascessem a partir daquela data não poderiam mais ser escravos, já nasciam livres. Teve a dos sexagenários, né? A partir dos 60 anos, já as pessoas, os escravos, já eram considerados livres. E depois a Lei Áurea, que aí a Lei Áurea todos eram livres. Mas teve esse grande detalhe, que livres, ok. Só que muitos perderam o emprego, porque muitos donos de terras não queriam, não entendiam que agora, a partir daquele momento, eles teriam que pagar um salário para ter o serviço. Então, muita gente perdeu o emprego, outros não quiseram sair e continuaram nesses lugares que eles já trabalhavam. Foi muito difícil nessa época, essa transição aí. Até todos realmente serem considerados, não, tem que pagar salário, mesmo sendo negro escravo, que era ou ex-escravo. Então, foi todo um processo, assim, bem difícil para todo mundo se entender. Aí, tanto que aí mostrou lá no vídeo, né? Foram para lugares que criaram lugares para morar, que era de baixo custo, né? Porque não tinham dinheiro. Então, foi bem difícil mesmo, tá bom? É isso por hoje. Então, até a próxima. Espero que tenham gostado do videozinho também. Beijos!